Se tem duas máquinas que são praticamente iguais, é a M3205 e a M3405. Veja aqui nesse vídeo todos os detalhes dessas máquinas de costura da Singer que estão disponíveis aqui no Brasil. Olá, eu sou a Andy Pierino, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo comparação de máquinas para você aprender um pouquinho mais sobre máquinas de costura. E hoje é o dia da M3205 e da M3405. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Como eu falei ali no início, as duas são quase iguais. Elas possuem 23 pontos no total, incluindo pontos flexíveis, os básicos e os decorativos, incluindo também a casinha de botão. A grande diferença entre elas é justamente a casinha de botão. A M3205, ela possui casinha de botão em quatro passos. Já a M3405, ela possui em um passo apenas. As funções delas são iguais. Como o passador de linha na agulha, que agiliza o processo de costura na hora de você passar a linha na agulha. Possui um braço livre, que facilita a costura de coisas circulares, como a manga, por exemplo, e a barra de uma calça. Essa função, inclusive, está presente até nas máquinas mais simples da Singer, que é o caso da Start 1306 e da M1605, por exemplo. Já se interessou por alguma delas? Quer dar uma olhadinha nos preços? O link está aqui embaixo na descrição. Ali tem outras máquinas também para você dar uma olhadinha. As duas possuem aquela alcinha de transporte, que facilita você levar para os lugares. E estrutura interna de metal, que estabiliza a sua costura e deixa a sua máquina bem mais resistente também. A velocidade máxima delas é de 750 pontos por minuto e 70 watts de potência também. E também a maioria da velocidade das máquinas da Singer. Inclusive a Start 306 e a M1605. A largura do zigue-zague e o comprimento dos pontos também são ajustáveis. E isso já faz parte das máquinas intermediárias da Singer. E ela também tem aquela luzinha de LED que facilita na hora de costurar, né? Todas as máquinas mais modernas da Singer têm essa luzinha. Os acessórios básicos que vêm em praticamente todas as máquinas da Singer e que vêm nessas duas também, na 3205 e na 3405, são o calcador de uso geral, o calcador para pregar zíper, o calcador para você fazer casinha de botão, bobinas extras, chavinha de fenda, placa isoladora de dentes que serve para fazer serzidos na costura, que é tampar buraquinhos e também fazer quilting, embalagem com agulhas extras e também o pincelzinho de limpeza, que também é um abridor de casas de botão. Além desses acessórios básicos, elas também contam com guia de costura também usado no QT, empreendedor de carretel grande e pequeno e capinha protetora da máquina, que ajuda ela a não pegar sol e não pegar poeira também. Aliás, isso é uma dica importante, não deixa nenhum eletrônico seu pegando sol, porque isso pode danificar os componentes da máquina e do seu eletrônico também. Uma curiosidade é que a M3205 e a M3405, elas possuem a sapatilha para casinha de botão diferente. Por quê? Porque a sapatilha para casinha de botão em um passo é diferente da sapatilha para casinha de botão em quatro passos. Se você gosta de conteúdos informativos sobre costura como esse e também gosta de dicas de costura para iniciantes, se inscreve aqui no canal com o sininho para você ser avisado de todos os vídeos novos que saírem. Voltando, tanto uma quanto a outra possuem a caixa de bobinas na vertical e possuem bobinas do tipo alta, que é a bobina transparente alta. Essas duas maquininhas são realmente muito parecidas, são praticamente iguais. Resumindo, a grande diferença entre essas duas máquinas é a casinha de botão, que a M3405 fazem uma etapa, uma etapa, e a M3205 fazem quatro etapas. E a grande vantagem dessas duas máquinas é que elas têm o passador de linha na agulha que agiliza sua costura na hora da correria. Elas vêm com acessórios extras, como a capinha protetora da máquina e o guia de costura. Elas possuem o comprimento e largura dos pontos ajustáveis. Isso é bem legal para quem quer se aprofundar um pouquinho na costura e não ter limites para as suas criações. Lembrando você que o link para comprar sua máquina de costura está aqui embaixo na descrição. As máquinas são de sites seguros e confiáveis. Podem ficar tranquilos, porque eu também faço compras nesses sites online. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado na sua pesquisa. Até o próximo vídeo! Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo o que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas!